Combinar, mas obrigada pelas informações. Começou hoje e vai até sábado, aqui em Belo Horizonte, o Faire Festival. A feira reúne empreendedores digitais do Brasil e do exterior e deve movimentar, olha, 40 milhões de reais. Entre palestras e shows, são mais de 200 atrações. 26 mil metros quadrados, equivalentes a três campos de futebol. Um espaço colorido para trazer o universo do empreendedorismo digital, marketing e tecnologia. É networking, é atmosfera e é negócios. Na programação da maior feira do setor no país, são 120 atrações e 90 palestras, espalhadas por quatro palcos simultâneos. Então aqui você vai lá, conhece um monte de gente, troca contato, faz negócios, parceria. Eu sempre volto aqui com mais gente na minha bagagem. Nos três dias de festival, os vários e diferentes ambientes vão receber cerca de 6 mil pessoas por dia. Além de brasileiros, participantes de várias partes do mundo. Colombianos, mexicanos, americanos, japoneses e também espanhóis. Estamos aqui e também para descobrir todas as novidades que nos ha preparado Hotmart para seguir crescendo e surpreendendo-nos. Nesse retorno presencial, o festival vai movimentar mais de 40 milhões de reais na capital mineira. Uma volta muito esperada, que promete ser cheia de conhecimento e diversão. O mercado que está crescendo muito, sim, já é muito grande. Tem pesquisas que afirmam que esse mercado já passa de 100 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. Então é um mercado realmente bastante grande e tem muita chance para quem quer começar. O Fire Festival refrigera a minha vida, meu negócio. Vim de São Paulo, saí de BH e nossa, emoção total depois de dois anos estar de volta.